Música Superior Tribunal de Justiça doa mais de mil computadores a escolas do Rio Grande do Sul e para o Hospital da Criança em Brasília. As escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes receberam a doação de 1.180 computadores. A entrega foi feita com o apoio da Defesa Civil do Estado. Outras 50 máquinas foram entregues ao Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. O hospital faz parte de uma lista de instituições que manifestaram interesse em receber as doações do tribunal. Na avaliação dos pedidos, o STJ considera a finalidade social da doação e o interesse público. A iniciativa faz parte da política de sustentabilidade adotada pelo tribunal que determina o reaproveitamento de materiais para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. As doações só foram possíveis porque o STJ atualizou equipamentos no primeiro semestre para evitar a interrupção de serviços essenciais da Corte. Música Música